Aqui nós estamos em Vila Nova, fronteira oeste. Nós estamos em Vila Nova do Sul, divisa com Santa Margarida do Sul. Aqui nós encontramos vários megalitos gigantes, cascatas da natureza. Umas grandes cavernas, aqui se chama fruta, de uma servização antiga. Nós encontramos também as bacias, as bacias dos incas ali. Pode ver ali as bacias dos incas, nestas cavernas, nestas abrigos megalíticos, nessa região aqui com várias cascatas. Mas o interessante de tudo, vamos pular aqui, vamos lá. Lá em cima nós encontramos vários megalitos gigantes. E aqui nós encontramos também bastante bacias, bacias dos incas aqui. Tudo era numa época, olha lá que coisa mais bonita lá. Numa época pré-históricas. Mas uma época histórica. Lá nós encontramos uns grandes megalitos. Vamos ter que ir por cima lá para ver o que é aquilo lá. Mas... Olha aí. Claro, o difícil vai para baixo, para cima. Claro, o difícil vai para baixo, para cima. E aí... Obrigado.